Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, já vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Hoje tá saindo esse videozinho, é dia do gamer e tem jogo free na Epic Games, mano. Então vou tá mostrando pra vocês, é uma série que eu trago toda semana, porque toda semana a Epic Games libera alguns jogos de grátis, mano, de grátis pra galera. Então vou tá mostrando, vou tá resgatando com vocês, é super simples, beleza? Então não esquece, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, vocês não vão se arrepender, tem muito Reels legal, tem muita fotinho, tem muita informação e parcerias lá, beleza? Então segue a gente lá no Instagram e é isso aí. Então gente, vou tá mostrando aqui, lembrando que você precisa ter uma conta na Epic Games, né, então é super fácil de criar. Só botar o e-mailzinho lá, cadastrar tudo mais seus dados e tá GG, não precisa pagar nada. Enfim, mudando aqui, já tô na minha tela da Epic Games, cara, não precisa fazer nada. Eu tenho muitos jogos que eu peguei de graça, não comprei nenhum. Ah, vocês falam, nossa Rafa, você não tem vergonha de dizer isso? Não mano, se eles dão eu pego, tá ligado? Enfim, vocês vão ver aqui, ó, em Story, já tá, né, em Story, vamos lá pra baixo, tem aqui em cima os destaques, tem alguns lançamentos, né, Goat Simulator 3, anúncios da Gamescom, ó, Denlighting 2, Becomes a Human, que vai nascer, na verdade vai ser uma DLC, né. Mas não é isso aqui, ó, jogos grátis, a gente tá vendo aqui, ó, bonitamente, jogos free. Inclusive a gente já pode ver os próximos, tá aqui, ó, Submerged, Hidden Depths e Shadow of Tomb Raider Definitive Edition. Enfim, e ainda tem aqui, ó, dia 8 também vai ter a Knockout City, que daí é provavelmente alguma coisa dentro do jogo que você vai conseguir. Enfim, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Destiny 2, pacote do trigésimo aniversário da Bangui. Enfim, provavelmente é um pacote, a gente vai clicar aqui, ó, pra vocês terem uma noção do que que é, o que que eu estou lendo. Olha, vamos ganhar, tipo, mano, de 74 conto por gratuito, tá ligado? Vocês vão ganhar algumas armas, algumas esquisas, skins, olha isso, mano, ganha skin. Você tá maluco, mano. GG, olha isso, você vai conseguir de graça. Só vai clicar em Obter, vai mostrar uma tela como se você estivesse comprando, gente, mas daí aparece aqui, ó, de 74 por 0. Fazer pedido, GG, mano, GG. Vai tá ali, ó, resgatado e vai aparecer depois, se vocês quiserem instalar o jogo, pra vocês instalarem o game, beleza? Tá ali, ó, pronto pra instalar, ó, não vou instalar o, beleza? Mas eu poderia já instalá-lo pra conseguir garantir a minha, a minha, a minha arminha aí, mano, minhas skins. Vamos voltar pra vocês verem, agora o outro sim é jogo, tá galera? Aqui, ó, Ring of Pain é um game que a gente pode obter de 37,99 gratuito, mano. É um jogo, se eu não me engano, tipo, estilo Card Games, ó, entre no Ring of Pain um jogo de cartas estilo roguelike em que perigos vem ao seu encontro. Cada passo em torno do anel é uma decisão complicada. Aí, ó, isso aí é legal. Enfim, vamos obtê-lo aqui, é super simples também, como se a gente estivesse comprando, porém, vai estar zerado. Ali, ó, preço 37, total 0. Beleza, mano, já era. Fazer pedido e resgatamos um jogo e um, digamos, um item, né, consumido no jogo, mano. Então, gente, os próximos games vão tá ali, ó, como eu falei aqui, Note City, provavelmente igual vai ser o do Destiny, vai ser algum pacote. Shadow of Tomb Raider, Definity Edition, que é o, enfim, né, é a edição definitiva, a gente vai conseguir o jogo completasso de graça. O Submerged Hidden Depths também vai estar de graça, a gente pode ver os próximos games aqui, clicando em ver mais. E mostra, ó, mano, os jogos que vão tá de graça. Mostra os jogos grátis, Rumbleverse, Fall Guys, Fortnite, Rocket League, Destiny 2, Gage Impact, Multiversos. Mano, tem uma quantidade de jogo, de jogo é legal, né, de jogo multiplayer, que vocês podem estar jogando de graça também. Enfim, só pra vocês verem quantos jogos eu já resgatei, eu sempre gosto de mostrar, pra vocês terem uma noção, mano, do meu consumismo. Consumismo não, porque eu só resgatei, né, mas eu sou fiel, mano, sou fiel. Toda semana eu tô na Epic vendo aqui, ó. Cara, eu tenho muito jogo, mano, eu queria mostrar aqui pra vocês em forma de lista. Game of Thrones, Amnesia, Rebirth. Não, aqui tava mais legal, né. Aí, ó, Among the Sleep, Bioshock 1, Bioshock Infinity, Bioshock Remastered, Borderlands 3. Mano, tem vários, vários, ó. Não vou ficar falando tudo, né, mano. Deadly Daylight, Destiny 2, Doom 64. Cara, Good Fall, Good Will Falls, Hoodie. Mano, do céu, é muita coisa, hein. Sound Mine, que eu tava jogando que é muito bom, inclusive, dá um carasso só. Just Day Already, Metro 2033, Nioh, mano, Complete Edition. Eles deram Nioh no final do ano, cara, final do ano passado, 2021. O negócio é louco, ó. Shadow of Tomb Raider, eu já tenho o Definite Edition, que eu consegui também, se eu não me engano, no ano passado, mano. Enfim, são muitos jogos, mano, muitos jogos que eu já consegui. Quatro páginas de jogo praticamente cheio. Wolfstein, World War Z, X-Connects, ou melhor, 2, Unraidy. Mano, tem muita coisa, gente, tem muita coisa mesmo. Enfim, esse então, peraí, deixa eu mudar a tela. Esse foi, então, os jogos que a Épica tá dando de graça até o dia 1º. Então, corre pra resgatar, porque depois vai vir outra listinha, e eu vou tá trazendo aqui pra vocês também. Então, já se inscreve no canal e ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, mano. Porque aqui tem coisa boa, aqui tem dica tipo essa. Então, gente, muito obrigado quem chegou até aqui. Não esquece, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Corre lá, me segue que vocês também não vão se arrepender lá, mano. Então, gente, muito obrigado, deixa o like, valeu, falou e fui!